Júlio Cortázar, Pasta 27, Histórias de Cronópios e Famas Como vai, Enopes? Um senhor encontra um amigo e o cumprimenta, estendendo-lhe a mão e inclinando um pouco a cabeça. Isto é, acha que o cumprimenta, mas o cumprimento já foi inventado e este bom homem não faz mais do que repeti-lo. Chove, o senhor se refugia debaixo de uma arcada. Esses senhores quase nunca sabem que acabam de escorregar por um tobogã pré-fabricado desde a primeira chuva e desce a primeira arcada. Um úmido tobogã de folhas murchas e os gestos de amor, esse doce museu, essa galeria de figuras de fumaça. Console-se a sua vaidade. A mão de Antônio procurou o que sua mão procura e nem aquela nem a sua procuravam nada que já não tivesse sido encontrado. Desde a eternidade. Mas as coisas invisíveis precisam encarnar-se. As ideias caem no chão como pombas mortas. O verdadeiramente novo assusta ou deslumbra. Estas tuas sensações, igualmente perto do estômago, acompanham sempre a presença de Prometeu. O resto é o conforto, o que sempre sai mais ou menos bem. Os verbos ativos contêm o repertório completo. Hamlet não duvida. Procura a solução autêntica e não as portas da casa ou os caminhos já percorridos por mais atalhos e encruzilhadas que lhes propõem. Quer a tangente que destrói o mistério, a quinta folha do trevo, entre sim e não que infinita rosa dos ventos. Os príncipes da Dinamarca, esses falcões que preferem morrer de fome a comer carne morta. Quando os sapatos apertam, é bom sinal. Alguma coisa muda aí. Alguma coisa que nos mostra, que surdamente nos põe, nos suscita. Por isso é que os monstros são populares. E os jornais se extaziam com os bezerros bicéfalos. Que oportunidade! Que esboço de grande salto para outra coisa! Lopes vem chegando. Como vai, Lopes? Como vai, cara? E é assim como eles acham que estão se cumprimentando. E é assim como eles acham que estão se cumprimentando. E é assim como eles acham que estão se cumprimentando. E é assim como eles acham que estão se cumprimentando. É assim como eles acham que estão em ver. e então conhecemos o Streetлов tratQURO. E então vai mesmo com o site.